...berá valor da venda de Bruno Gomes, vamos falar também de argentinos na mira do Vasco. O Vasco viajou aí para a Argentina por meio de alguns scouts e representantes para observar o Santiago Rez. E também teve o oferecimento de Gonçalo Alácia do Atlético Rafaela. E vamos falar também sobre a situação de capaço e a procura do Vasco por um novo zagueiro. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Salve a vinhua! Salve, salve vascaínos e vascaínas! Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado pela moral. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, que é lugar de análise, informação, opinião. Seja muito bem-vindo ao nosso Comenta Léo Vascaíno. Se você gostar, deixa seu like, curte e se inscreve no canal. Para a galera que já chega, que já é do nosso canal, já sabe. Eu não estou no nosso habitat normal, estou em uma mini férias, mas não deixaria de trazer vídeos para vocês, para a galera que está chegando agora. Nossos vídeos geralmente não são nesse ambiente, não. Aqui eu estou passando férias, por isso que estamos gravando vídeo dessa forma aí. A gente sempre grava de uma forma diferente. Olha, hoje algumas informações surgiram. Primeiro, vamos falar aí sobre os oferecimentos. Gonçalo Alácia, jogador do Atlético Rafaela, 18 anos. Jogador de muita qualidade, mas ainda promissor. Acredito que um jogador que ainda precisa ser um pouco mais trabalhado. Foi oferecido ao Vasco por meio de representantes. O Vasco analisa o jogador, mas até o momento não tem nenhuma proposta. É o mercado sul-americano de olho na situação do Vasco. Vendo que o Vasco é um clube que tem gastado bastante na sua primeiro ano de SAF. E assim, vão aparecer diversos, como houve diversos oferecimentos que a gente nem sequer sabe. Porque as coisas não foram divulgadas. Mas é um bom jogador. Mas acredito que não seria um jogador que chegaria para ser titulado Vasco. O Vasco poderia trabalhar ele bem. Mas hoje não seria um jogador para ser o 10, como a gente fala. Ou o 8, ou o 9, sei lá. Não seria um jogador para ser um jogador titulado Vasco hoje. Mas é uma oposta muito interessante e valeria o risco. Mas não para um médio e curto prazo, mas sim para um longo prazo. Essa é a minha opinião sobre Alácia. Sobre Santiago Rezi. Para mim seria titular fácil no Vasco. O Vasco, inclusive, vai observá-lo na Argentina. O Vasco vai tratar de alguns assuntos além de observação de jogadores na Argentina. Mas é um jogador de muita qualidade também. Um jogador que fez um belo campeonato argentino no ano passado. É um dos destaques argentinos. É um jogador que tinha uma expectativa muito grande de ir para a Europa. Não conseguiu ir. Mas é um jogador de qualidade, gente. É um jogador que eu acho que se chegasse ao Vasco, seria o camisa 5 da gente. Seria um cara que a gente precisa hoje. Que a gente não tem no meio de campo. Zé Gabriel não é esse jogador. Galácia não é esse jogador. Matheus Barbosa também não é esse jogador. E eu acho que o Santiago Rezi seria um jogador que se encaixaria bem nessa ideia aí do Maurício Barbieri. E eu apoio muito a contratação dele. Olha, situação de Manuel Capasso. Muita gente me perguntou. Gente, eu diversas vezes troco ideia com o irmão, com o pai do Capasso. Hoje eu não consigo. Esses dias eu não consegui. Porque como eu falei com vocês, estou de uma mini férias. Mas há um interesse mútuo e há uma percepção do mercado. Os representantes dos jogadores estão querendo mesmo que o jogador venha para o Vasco. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Há até uma forçação de barra. Às vezes a gente observa que a conduta que eles levam é para que querem o jogador mesmo no Vasco. Mas até o momento a situação continua difícil. O Vasco tentou, de todas as formas, demover o Tucumã da situação. O Tucumã, segundo se informa lá, não tem um substituto ainda para o jogador. Um jogador que é titular absoluto. Mas é difícil. E o Vasco monitora outras opções. Mas o Capasso é um cara que sim, esteve e está na mira do Vasco. E tem um interesse mútuo tanto do Vasco quanto do jogador. Mas falta aquele cara que está no meio da situação. Falta o meio de campo aceitar que é o Tucumã. E isso aí faz uma situação muito difícil. O Vasco já observou que precisa de um jogador para o lado direito da zaga. E tenta contratar esse jogador. Então vamos ver. Vamos ver como serão as cenas dos próximos capítulos. E como o Vasco vai conseguir contratar esse próximo zagueiro. E para ir se encerrando esse vídeo. Falando sobre Nenê. A gente já sabe que Nenê não teve nenhum problema muscular grave. Foi somente dores para a panturrilha. E a expectativa é que ele possa estar disponível para o próximo jogo. Bruno Gomes foi comprado pelo Curitiba por 5 bilhões. O Vasco tem 50% da situação do jogador. Foi vendido ao Inter. Na verdade foi cedido ao Inter. E o Vasco deve ter direito. Nesta negociação deve receber um valor pelo nosso Bruno Gomes. Dando dinheiro ao Vasco. Não é aquilo que a gente esperava. Que muitos esperavam. Mas é o Bruno Gomes dando um retorno financeiro ao Vasco. Depois de algum tempo. Então é isso. Agradeço a você que chegou a ter esse momento do vídeo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu like. Muito obrigado pelo seu comentário. Como eu já falei. Os vídeos serão mais curtos. Teremos uns vídeos por semana. Até a segunda-feira. Na segunda-feira a gente normaliza tudo. Voltamos com os nossos vídeos. Dois vídeos por dia. Nossa live semanal também. Porque o Léo também merece um pouquinho de descanso. Não é minha galera? Foi 2020, 2021, 2022. Sem descanso. Vocês bem sabem disso. Fazendo vídeos aqui. Conversando bastante. Trabalhando como analista. Mas graças a Deus a gente pôde tirar esse tempo de descanso. Mas é bom. Vou voltar aí. Voltar mais forte. Voltar com o comentário cheio de ideias para vocês. Tamo junto. Aquele abraço. Saudações das caídas. Até a próxima. E valeu. Deus abençoe a todos.